Tá tranquilinha, tá? Gostou da farra? Tá na ondinha, tá? Doida de bala Se começar a dançar, ela não para Quando a brisa bater, senta na vara E aí R7? O que que ela é? Piranha, piranha Vai pro baile com a tropa das amiguinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Vai pro baile com a tropa das amiguinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Tá tranquilinha, tá? Gostou da farra? Tá na ondinha, tá? Doida de bala Se começar a dançar, ela não para Quando a brisa bater, senta na vara Piranha, piranha Vai pro baile com a tropa das amiguinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Vai pro baile com a tropa das amiguinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha Piranha, piranha Lá no Face já tá toda famosinha